Respostas às mentiras de Danilo Gentili. Ai, 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 lá vem, hein? Lá vem ele. Só pra gente aqui relembrar, né? Por favor, gente, considerem se inscrever no Apoia-se. Mandar um pix, tá bom? E pra anunciar que muito em breve nós teremos um conteúdo exclusivo para assinantes a um preço muito baratinho. Vai ser legal, legal. E é um conteúdo de assinatura educativo, educativo. A gente vai reagir, né, ao político favorito do MBL, o Danilo Gentili. Vamos ver, então. O que é, o que é? Danilo Gentili e seus amigos fazendo arte? Uma roda de choro? Não sou de fazer fofoca, tá? Mas parece que Danilão... Que cresce, hein? ...de mim aí, hein? Vamos ver. Meu Deus do céu. O que será que ele falou? Parece que tem a ver com a treta do Léo Lins e muitos comediantes estão putos da vida comigo. Será que isso faz de mim o cancelado dos cancelados? É uma honra, né? Você ser o cancelado dos cancelados significa que você está indo contra esse povo idiota aí. As pessoas estão falando do meu nome nos grupos porque eu sou uma pessoa muito apocalíptica. Eu tenho muito a ver com a cantora Madonna. Sou um pouquinho escandaloso nas minhas atitudes. Mas vamos ver o que ele falou aqui, tá? Vamos ver primeiro o que ele falou aqui. Vou botar o vídeo aqui. É, Guathe Guevara? Che Guevara! Ó, revelado, hein? Che Guevara! Caralho, é um duplo react, é isso mesmo? Ô, 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 muito bom, hein? Vamos lá, então. Vê aí o duplo react aí do meninão, Danilo Gentili, que tem aí o humor de uma criança de 12 anos. Não, peraí, peraí que eu vou... Aliás, é só pra poder fazer a ressalva. Teve o caso lá do Léo Lins, as piadas dele. Danilo Gentili também é um ferrinho, defensor da liberdade de expressão. Curioso, né? Os humoristas defenderem esse tipo de liberdade de expressão pra poder fazer piada com um monte de gente. Porque isso só representa, gente, uma coisa. Que esses humoristas não sabem ser engraçados. Eles precisam se ater a determinadas condições do que é entendido como humor historicamente. Então, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma coisa super normalizada fazer piada com preto, fazer piada com mulher, fazer piada com PCD, com LGBT. É uma coisa super comum. E aí, conforme a sociedade vai progredindo nesses debates, a gente percebe que, pô, não é legal você fazer piada racista. Nossa! Não é legal fazer piada misógina. Não é legal. Piada com pedofilia, né? Não, não é bacana. Aí, fica essa turma, Danilo Gentili, Léo Lins e outros humoristas que vocês sabem quem são, ficar de chororô. Ficar de, ai, mas o humor e a liberdade. Inclusive, até gente dita progressista, né? Saiu por chá. Aí, fica lá, ai, socorro, o humor, a liberdade. Meu amigo, se tu precisa fazer uma piada que envolve qualquer tipo de opressão, é porque, no final das contas, tu não é um cara engraçado. Tu não é um cara que consegue pegar a dimensão histórica de onde tá o humor naquele momento e construir algo em cima daquilo. Você precisa se apoiar na opressão de outros grupos assim engraçado. Sabe por quê? Porque você é medíocre. Porque você é ruim. Você não tem talento. É só isso. E você reforça aspectos sociais que colocam essas questões de opressões na ponta do lápis pra você, basicamente, pagar de engraçadão. Porque, no final das contas, você não é engraçado. Você é só uma pessoa que faz piadas medíocres, piadas racistas, piadas misóginas, porque isso, um dia, foi engraçado por uma parcela da população. Porque, um dia, isso foi normalizado. E agora que você perdeu a única coisa que te sustenta dentro desse mundo do humor, você não sabe pra onde ir, porque você não é engraçado. A história está te dizendo que você não é engraçado. Você é só um profissional de quinta categoria e que precisa disso pra poder se lançar. Meus parabéns aí, viu? Parabéns. Vou botar o boné do meu clube agora também, pô. Não, pera aí. Vou botar o boné do meu clube. Gente, e mais uma vez, né? O homem branco medíocre chega ao topo por uma razão. Porque ele é um homem branco. Não é isso. E ele reproduz toda a dinâmica das operações sociais e estruturais. É isso aí, né? É isso aí. Pronto? Botei o bonézinho no meu clube aqui também, hein? Vamos lá. Vamos lá. Como é que tá aqui? Essa live de brabo assim, desse jeito? Danilo, essa tua live de brabo... Ai, 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 ai. Eu não sei se tu fazia hangout... Ué? É de esquerda esse rapaz? Que surpresa, né? ...com Olavo de Carvalho. Lembra disso? Olavo, Lobão e Danilo. O que foi hangout? Foi uma homenagem à Trois? Mas vamos ver o que aconteceu pro grande... Ai, que horror! Imaginar uma homenagem do Lobão, do Danilo Gentil e do Olavo. Meu Deus do céu! ...rider da liberdade do humorismo vive falar de mim. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Poxa vai lá e ainda... Ainda... Sei lá se de maneira burocrática ou não pra dizer que fez. Vai lá e ainda... Faz o meia-culpa lá com a tal da liberdade de expressão. Sabe? Agora, pior mesmo é um... Chora! Caralho, isso é meu pin... Caralho, isso é meu pin... É o que? Mas você tá brabo? Ah... Mas tá brabo? O que é que isso aí? Primeiro vamos por partes, tá? Primeiro eu tenho que ver que absurdo foi isso que eu falei aqui, né? Porque pelo visto eu devo ter falado alguma coisa muito grave. Vamos ver aqui o que eu falei, né? Que bom aqui. Pior mesmo é um verme que fala que é comediante. Vamos lá. O que eu falei aqui é isso? Vamos lá. Boa sorte aí pra quem tá afim de sentar com o racismo e negociar onde ele pode e onde não pode. Não Contem Comigo. Realmente. Que ofensa, hein, Danilão? Eu falei que não iria negociar com o racismo. É esse o absurdo que eu falei? Isso. Como assim, gente? Será que a gente não tá... É... Um pouco pesado demais com o racismo? Pô, se você tá relativizando esse processo... Amigo, eu tenho que te contar uma coisa, tá? Tenho que te contar uma coisa. Será que a gente não deveria dialogar um pouco com o racismo? Hoje aqui no meu programa eu vou receber ele, o racismo... Conta aí seus projetos aí agora pra gente aí. Olha, Danilo, não vou falar disso, tá? Não é com você. Mas se alguém me cobra por ter dito que eu não negocio com o racismo, porra, eu ia dizer... É um sinal, hein? Você viu. Ah, é claro. A cara que você é branca e pontuda. É... Não estou falando no geral. Estou falando no geral, né? Mas beleza. Vamos lá. E não só do Danilo, né? De vários comediantes por aí. O outro grande problema em relação a isso, gente, é toda a comunidade que se forma em volta disso. Toda a comunidade que se forma em volta uma reafirmação desses princípios racistas, misóginos e blá blá blá. E dessa galera que vem aqui, por exemplo, no chat e encheu o saco achar que é um absurdo, né? A gente ser contra o racismo. Você sabe quem também era contra o racismo, né? Porra! É isso que você vai fazer com teu amigo, teu colega, Léo Lins? Tudo bem. Ó, esse cara... Teu colega. Um monte de gente está lendo, falando quem é este cara? Ninguém. É muito bom, né? O Danilo é realmente ali um poço de inteligência tática que beira a genialidade de um marechal de campo soviético. Porque o cara literalmente faz um vídeo para responder o maluco dizendo ele não é ninguém. Parabéns. 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 Deu palco. Parabéns. Deu palco. Parabéns. Meu nome é ninguém. Quem te comeu? Ninguém. Está tentando aí. Está tentando cavar, ganhar... Foi muito boa essa. Ganhar o publiquinho dele aí. Eita, me xingou de trabalhador, hein, galera? Ó! Porra, agora realmente está que está, hein? Inclusive, eu quero dizer que vocês são um publiquinho, mas são o meu publiquinho. Eu amo cada um de vocês. Tá? Lindos. Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? pan Sigma 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 Meu Deus do céu, velho. Vamos continuar. Mas precisa fazer isso, velho? Com o Léo Lins, que você conhece. Está chorando? Galera, eu acabei de ser nomeado membro do Ministério Público de São Paulo. Quem deve estar processando o Léo pelo visto, sou eu. Agora, pelo menos... Por favor, agora apenas quero ser chamado de Doutor Camejo, Vossa Excelência, membro do parquê. fogo no parquê que sempre te respeitou que sempre foi legal você já trabalhou com ele eu te dei emprego, você chegou aqui em São Paulo eu te dei emprego, eu te dei emprego virei o retirante agora? e de certa forma eu fui agora, não precisa levantar a falfa o que aconteceu foi que você estava precisando de comediante na equipe, me viu no Comedians pagou pau e quis me contratar e ainda que se eu tivesse ido pedir emprego, Danilo e daí? é meu dono agora? é aquela lógica, é a famosa árvore do emprego aparentemente o Danilo Gentili virou a Iguidrasil do emprego, só que reverso porque toda pessoa que chega perto do Danilo Gentili posteriormente, pouco tempo depois fica ou desempregado ou mal falado no cartório no caso do Danilo é do desemprego tem muito emprego merda por aí inclusive Danilo, do tempo que eu trabalhei contigo eu só tenho hoje nojo e vergonha das coisas que eu tive que escrever ali sobre o teu comando das coisas que eu vi acontecer ali eu me arrependo muito de não ter saído antes daquela merda não só eu, como absolutamente 100% daquela sala de emprego tem vergonha e pouquíssimas lembranças boas daquela época, todos deve ser muito gratificante esperar esse sentimento nas pessoas inclusive, sabe quem que gera emprego? não é a peninha não, sabe o que que é? é a demanda ai, 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 ai ai, 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 ai o roteirista achou um que você julgou que era bom E contratou Se enganou Problema seu Aliás, sabe o que você fez quando eu rasguei a censura Da Maria do Rosário? Rasguei a censura, o cara é muito canalha Ele é muito canalha Ele é muito canalha Um vídeo me xingando Dizendo que a censura tava certa E Danilo, você me acusa nesse vídeo De ser ingrato De ser a favor da censura De ter xingado você E de ter ficado do lado do caso da Maria do Rosário No lado da Maria do Rosário Vamos ver o quanto que eu xinguei o Danilo Enfim, eu vou falar do caso do Danilo Gentili Uma dessas coisas que eu fiz até agora Foi ler a sentença inteira Do que passou, né, do processo E a primeira coisa que eu quero dizer É da minha relação com o Danilo Nós não somos próximos Nós não somos amigos A gente pensa diferente em absolutamente tudo Como vocês que já me seguem aqui devem saber E devem... Eu sei Realmente deve ser uma grande ofensa Não ser meu amigo Mas calma Você precisa superar Imagina que honra Você ser inimigo do Danilo Gentili É uma honra É uma honra É uma honra É ter percebido A gente é água e azeite Então, ó O Camejo tava falando Da questão do Danilo Gentili Com a Maria do Rosário O que que aconteceu? O Danilo Gentili Fez uns tweets Horríveis, né Misóginos pra caralho Falando da Maria do Rosário E aí ela mandou Uma intimação judicial Pra ele E aí ele, né Como meninão Engraçadão, né O cara é realmente ali Um suprassumo Da desgraça Vamos ver o que ele falou Você deu um sedex E eu faço questão Que vocês vejam Esse daqui, ó Lembrando O Danilo Gentili Que é o cara Que o MBL Quer lançar Pra presidência É o nosso Zelensky, né Com tudo que vem No pacote do Zelensky Humor Humildade E nazifascismo Tá bom? Nossa Caralho Vamos lá, pessoal Vamos fazer o Como é que dizem aí Nos youtubers Dos jovens Unboxing Rufem os tambores O que será que é? Porra, eu fico me perguntando, né O Danilo Gentili Milionário Não compra um celular Com uma camerazinha Um pouquinho melhor, né Puta que pariu Quem que me mandou Olha só Esta senhora O que que essa senhora é? O que que ela é? Vocês viram, né? Não, não Aninha 2019 já tem iPhone Né 2019 já não tinha mais Imagem pixelada Pô Sacanagem, pô Olha o que ele coloca, velho Não Gente Vocês não Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deputada Opa Vamos ver o que que ela está falando Tem uma página Tem duas páginas Tá bem assinadinha aqui, ó Né Tá bem aqui Parece que eu Parece que eu fiz umas tweetadas Que ela não gostou Não sei o que eu não li Mas tá aqui, ó Olha lá Olha lá Parece que eu fiz umas tweetadas Que ela não gostou, né Se eu não me engano Esse caso Foi o caso do Não sei se foi o caso De quando o Bolsonaro Falou pra Maria do Rosário Que não estupraria ela Porque ela não merece Não lembro se foi esse caso Especificamente Bom, então é isso aí Uma correspondência oficial, né Oficial O que que será Porque ele foi Obviamente, né Defender o Bolsonaro Ele foi defender Que, ah não Se ele disse isso É porque ela Falou na mesma medida, né Ser humano bacana Bacana Isso ela não gostou Isso ela não gostou Eu não faço ideia Vamos ver Deixa eu ver Tá aqui Ah, meu Deus Não vai dar pra ler Porque eu rasguei Ah, meu Deus Rasguei de novo Eu fui ler Pum, rasguei Puxa vida Tá aqui Um rasguei Tá absurdo, né Gente Tá absurdo, né Gente Calma Calma Meu Deus Ah, me notificaram Eu acho que não Infelizmente eu não consegui ler Porque aconteceu esse Acidente Então A autoestima do homem branco É uma coisa impressionante, né Mas não é por isso Que ela vai ficar sem resposta Tô mandando a resposta Pra vocês, tá E agora eu pego tudo isso aqui, né É Gente Com todo respeito Vossa excelência Com todo respeito Amor de Deus, hein Literalmente Se você falar Pinto A gente vai achar Que isso é uma piada Sabe por que não acontece nada com ele, gente Ele é branco É por isso É, eu também Carol Eu também sou Abolicionista penal Quase sempre Queria frisar o quase sempre Ele é branco Ele é rico Exatamente Que otário Vou usar o mesmo envelope Que vocês Porque Diferente do que vocês fazem aí Eu não vou desperdiçar o dinheiro Do contribuinte Desperdiçar o dinheiro Do contribuinte Parabéns 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 Não, não Aí você Ultrapassou Todo o limite Do pensamento lógico Da liberdade A liberdade Imposto é roubo, né Imposto é roubo, né É isso mesmo Daquele episódio Que o Bolsonaro Fala que ele é absurdo Pra ela Pra Maria do Rosário Pra qualquer outro deputado De qualquer outro partido Eu pago seu salário Então eu decido Se você cala ou não A boca Que burro Ai, que burro Não entendi nada De orçamento Não entendi nada De conta pública Ih, alá O burrão Nunca o contrário Nunca o contrário Nunca o contrário Você que tá assistindo isso Nunca Parece discurso de quem, gente? Será que Se eventualmente Eu for processado Por qualquer uma Dessas figuras Abjetas Escrotas Do MBL Eles vão passar o processo No saco também? Eu acho que eles Super fariam isso, né Eles super fariam isso Dada A maturidade De sexta série Eu acho que seria perfeito Admita Nunca aceite Que qualquer deputado Senador Prefeito Governador Diga se você pode Ou não Falar alguma coisa É você Que diz Se eles podem Ou não falar Eles São funcionários De vocês Não vocês deles Sendo assim Maria do Rosário Chegando na minha cartinha Abre ela Tira o conteúdo Sinta aquele cheirinho Do meu saco E Abra a bunda Enfim Bem no meio dela Tudo isso aí Que eu tô mandando Olha isso, velho Olha o absurdo Disso, parça Não tem como Enfim Esse foi o contexto Vamos voltar A gente não se mistura Nós não somos amigos Muito embora A gente Isso não mude A gratidão Que eu tenha por ele Porque o primeiro trabalho Que eu tive na vida Na televisão Foi com ele Ele me chamou Para escrever Agora é tarde Ainda na band Foi o primeiro trabalho Me chamou Para escrever Com ele Não fui eu Que fui pedir E eu Estava Grato Realmente E foi isso Que eu falei Para as pessoas Realmente, galera Vejam o quanto Que eu xinguei Esse homem Na internet Olha aí Teve até eu Fazendo média Olha só Foi uma merda Trabalhar naquele lugar Para tentar manter O respeito Porque nunca teve Nenhum respeito por mim E por ninguém também, né? Mas vamos ver Vamos ver um pouquinho mais Do quanto que eu xingo E... Ele faz parte Da minha história Ele faz parte Da minha história Isso nada vai mudar E... Nada vai mudar Eu só posso lamentar Perfeito Eu tenho que ter uma gratidão Com ele Sobre Tô achando sobre E... Princípio, né? Eu jamais Cuspiria nesse prato Mas isso não muda o fato De eu discordar muito dele Da gente ser muito diferente E nós não sermos amigos Tenho muitas críticas Ao comportamento dele Tenho muitas críticas Ao jeito que ele vê a comédia É... Note que críticas Não são... Crítica sóbria Ó, sobriedade Consegue... Eu sei que é preciso Maturidade Pra entender isso Sei que é preciso Aguentar esse rojão Que é o Vitor Cammejo Grande fodalhão Vitor Cammejo Né? Que tem o que? 200 mil seguidores Não gostar de você Eu sei que é foda Tá? Mas esse você consegue Isso é muito importante Eu frisar Você pode... E é muito bom, né? Porque o MBL Adora ficar mamando O Danilo Gentil Ele fala O Danilo tem grande representação Tem grande notoriedade No meio público E blá 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 O maior programa de audiência De entrevista E não sei o que lá Aí tu vai ver O programa do cara Passa uma da manhã Né? De terça-feira Claro que vai ter A maior audiência, né? Tem 12 pessoas Acordadas no Brasil Criticar uma pessoa Mas não é necessariamente Ataque Você não odeia Você não quer que ela morra Você não... Acho que muita gente Se afastou da comédia Por causa dele Se reconciliou Só quando o Ventura Estourou E a galera descobriu Que tinha um outro jeito De fazer comédia Esse público voltou A consumir stand-up E a gente volta A ver um novo momento Da comédia stand-up Vitor Cammejo É o nome da fera Graças a essa reconciliação Então pra mim O Danilo Ele é uma figura Que fez muito bem E muito mal Ele tem essa dualidade Que honra, né? Que... Eu falei que você fez bem ainda Além de fazer nada Que equilíbrio, hein? É porque eu sei que você queria Você quer ser louco Crack do jogo Ninguém pode criticar nada Liberdade de expressão Pô, e eu fico de verdade, gente Muito feliz De ver mais comediantes Se posicionando dessa forma, viu? Porque o meio da comédia Sobretudo do stand-up É muito reaça É muito conservador É muito zoado Mas muito zoado mesmo Muito diferente O Cammejo é de Belém Puta, aí eu amei o cara Não, aí não tem como Cammejo Me convida pra comer um tacacá Na sua casa Por favor Não, sério Por favor Eu tô com muita saudade De comer tacacá Por favor Mas é isso São críticas Que eu tenho Então É por isso que eu sinto Tenho que explicar isso Tomar um tacacá Tá bom Não comer um tacacá Meu Deus Ninguém tem paciência comigo Pra poder entrar nesse assunto Tá E aí a gente tem O que é de vendo O que é tacacá Só tomando um pra saber Nunca revelarei Tem que viver a experiência De tomar um tacacá Dessa postura dele Muito combativa na internet O que é uma outra crítica Que eu faço a ele Que eu às vezes Eu acho que ele bate muito forte Em quem é muito menor que ele E eu não acho isso justo Eu acho isso bem injusto Às vezes As pessoas acabam sofrendo Consequências na sua vida pessoal Porque tem muita gente Que ama muito ele E tem muita gente Que é fã E faz o que o ídolo manda Então vira um monte de mínimo Às vezes que vem atrás E persegue a pessoa Vira retról mesmo E eu nem sei se ele gosta Que façam isso Mas acaba tendo uma consequência Meio nociva pras pessoas Isso Quem diria né Hábitos nunca mudam né Danilão Joga o hate em cima de mim Com milhões de seguidores A mais do que eu Sem nem eu dizer teu nome E mentindo ainda por cima Mas vamos lá Vamos seguir aqui Com o nosso vídeo Daquela época O vídeo onde ele me acusa De todas essas coisas Essa briga que rolou Acabou desaguando Nesse processo O Danilo Vocês devem saber qual é o caso Ele recebeu uma Uma correspondência oficial Estregou no saco Lá não sei o que E falou um monte de merda Pra Maria do Rosário Lá também Xingou pra caralho E aí desagou Nesse processo De injúria Tá Acho que ele foi E foi pouco Sim eu acho que ele foi Ele é machista Em alguns pontos Sim eu acho Nesse momento Eu quero sim Me retratar E pedir desculpas Ela que é todo machista De ter chamado Danilo De machista Algo que ele obviamente Não é Esse ícone feminista Da luta pela igualdade Eu acho que Caralho Que É Ele comete excesso Na postura dele Minhas mãos não estão limpas Com relação a isso Eu já fui muito machista No passado Às vezes ainda posso ser Não Nesse momento Eu gostaria de me desculpar Por mim mesmo Por ter jogado Esse papinho furado De machista Em desconstrução É que nessa hora Eu já era roteirista Do programa do Porchat Mas eu não entendo No momento No momento Eu defendo Ela foi Procurou a justiça Exerceu o direito dela Esse processo Foi examinado Por uma juíza E a juíza Deu a sentença Que condenou o Danilo A seis meses De detenção Em regime semiaberto É a pena máxima Que você pode ter Com relação À injúria É a pena máxima Que um rico branco Também tem, né? O que pegou Muita gente surpresa Eu acho que o Danilo Sabia que poderia perder Esse processo Desde o início Porque ele não é idiota Ele sabe Ele é um adulto Não é comediante Não começou agora Que grande ofensa, hein? Não é idiota É um adulto Não começou agora Como comediante E tem assessoria jurídica Só ofensa pesada O que é comediante Quando tiver Fazer uma piada A gente sabe Que merda Que pode dar Então A gente Pelo menos Não é muito legal Ofensa A gente nunca sabe Onde pode controlar Mas nesse caso Contra uma deputada federal Eu imaginava Que ele sabia Que isso podia dar Alguma coisa Mas A sentença ser tão dura E você ter extrapolado Desse jeito É uma coisa Bem surpreendente E enfim Isso foi o que pegou ele De surpresa E eu li A sentença inteira Eu li a sentença inteira E Apesar de todas As discordâncias Que eu tenho com o Danilo Apesar de achar Ele exagera em muitas coisas Apesar de achar Tudo diferente Do que ele acha Não tem como concordar Com a sentença Que foi proferida Não tem Como ficar do lado disso E eu só posso Repudiar Tudo que eu posso Dessa sentença Dessa sentença Que condenou ele Desse jeito Explica o porquê Explica o porquê Como eu falei A Maria do Rosário Não era uma pessoa Indefesa Ela exerceu um direito Mas Você Não encarcera Alguém Você não ameaça De detenção Alguém Por injúria Ninguém pode ser preso Por ter esfregado Num pedaço de papel Num saco Sabe Uma coisa Você Não concordar Você não gostar Você não Ter restrições Eu discordo Próxima pauta O Danilo em si O que ele pensa O que ele fala Mas o mecanismo disso O de controle disso É social Você Não consome o que ele produz Você Danilo Você É Um mentiroso Mentiroso Você não tem vergonha Na cara não Você não tem vergonha Nessa sua cara não Perfeito Perfeito Eu também discordo Da sentença Eu acho que A sentença Foi muito menor Do que ela deveria ter sido Esse vídeo Foi publicado aqui No dia 11 de abril De 2019 Aqui no YouTube Bem na época Do ocorrido Tá público Republiquei ele agora Aqui Tá de novo Você tem ideia Do tamanho Do processo Que eu podia meter em você Por me difamar Por aí na internet Você não tem vergonha não Jogar hate Com mentira Em quem é menor Do que você Em quem tu sabe Que se fode Pra trampar Pra pagar a conta Vamos ver os xingamentos Nas minhas redes aqui Vejam depois O quão longe Vai a minha defesa Aqui E vejam Se faz cosquinha Na repercussão Do vídeo dele Você não tem vergonha não Véio Escrever piada nova Ninguém quer Ah mas você disse Que é a favor da censura Onde velho Aonde Onde foi que eu cheguei E pedi publicamente Prisão de alguém Retirada de vídeo Não é Tem que retirar mesmo É diferente De eu não embarcar Nessa histeria Por saber Que o que aconteceu Com o Léo Processualmente É comum E normal Em sede de pedido Do cautelar Inclusive Uma das principais Características De uma decisão cautelar É a sua reversibilidade Rapidinho ele volta Com um clique E vai se assunto Com outro vídeo Num tema Que eu garanto Que eu tenho Repertório técnico Científico Jurídico E cômico Pra falar sobre E Danilo Você é um mentiroso Sabe sobre o que Mais você mente Ai 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 Essa cobrabeza toda aí Essa coragem toda aí Fala que palavra Não tem limite Discurso não tem limite Mas processou José Trajano Porque se sentiu Juliado Eu fui mais um filho Ué E a liberdade Por que Danilão Palavras doem Tadinho Palavras podem machucar Parece que pode Inclusive Eu adoraria Continuar esse assunto Com você Só esperando Tu chamar um pouquinho Mais de gente Aqui pro canal Pra ver E o seguinte Vai todo mundo lá Viu Todo mundo lá Vamos Eu quero o seu GIF do Michael Jackson Comendo pipoquinha Assistindo isso Eu não tenho medo Dos Minions Que você coloca Mais uma vez Atrás de gente Virem me Tacar hate aqui Com base em mentira Mas a minha mãe Aqui em casa Não entende essas coisas Tive que ficar lidando Com ela Com toda a merda Que você jogou Padinha Abraçado com ela Chorando aqui em casa Com medo De alguém me bater na rua Por causa das tuas mentiras Porque ela não entende Treta de internet Só ver um artista De televisão Mentindo sobre mim Na internet E os fãs dele Me atacando Ontem eu recebi Uma mensagem No Instagram De um cara Que me chamou De lixo humano Que eu deveria ser Empalhado vivo E aí eu mandei Uma A foto Do Mussolini Virado de cabeça Pra baixo E escrevi Que era pra ele Ler melhor Pra ele conseguir Enxergar melhor A minha mãe Veio me mandar Mensagem super preocupada Minha mãe Veio falar Ficou com medo Ficou assustada Com aquilo E eu falei Mãe, esse povo só fala Minha avó Usa o Facebook E aí eu postei lá O vídeo na página Do História Cabelidora No Facebook O processo que o Arthur Duval Ameaçou fazer Contra mim A minha avó ficou Muito preocupada Ela ficou super angustiada Tá ligado? Esse povo É muito baixo É covarde Me chamando de defensor Da censura De verme De Judas E tu também tem Tem mãe Né, irmão? Eu sei que teus amigos Aí são de política São especialistas Coitada da mãe Do Língua Gentili Né? Em criar fake news Destruir vida dos outros Mas seria muito bom Um pouquinho de responsabilidade Porque tu pode afetar A vida de quem Não tem nada a ver Com o assunto, velho E cadê? Essa brabeza toda Quando o Léo Foi mandado embora Do SBT Por causa de piada Sabe o que é engraçado? Quantos aconteceu? Eu apostei Informalmente Com o Rafinha Que é teu desafeto E eu ganhei Sabe por quê? Porque ele apostou Que quando o Léo Foi mandado embora Do SBT Por causa de piada Você ia pedir demissão também Por um segundo Por conta de tudo Que você fala Ele achou que você tinha princípios E eu falei pra ele Rafainha Não vai Não vai Abrir mão De centenas de milhares De reais por mês Poder político Nascendo Influência no Brasil Por causa de amigo Princípio Ah, vai parar né Não vai E não foi Né Danilão Não foi Rei morto Rei posto Ainda bem que o Igor Realmente é muito talentoso Boa gente E merece Ele sim Todo sucesso do mundo Também Você não foi o brabão Quando você Peidou molhadinho Pro seu Johnny Saad Da Band Né Porque depois Você fez uma piada Com o judeu Seu Johnny Obviamente Ficou ofendido Puto da vida Te deu uma prensa Bora, bora Desculpa, desculpa Desculpa agora Vamos pedir desculpa aí Vai acontecer isso aqui Vai Só falta jogar o petisquinho Pro cachorro né Vai Vai Desculpa Todos que se sentiram ofendidos Inclusive Tá explicado agora Você jogar emprego Na minha cara né Como é que pode né Você baixar a cabeça Pra patrão toda hora E ou não Né Quem esquece o princípio Pra agradar o dinheiro Do patrão aqui É você Ai, ai, ai Na minha vida Que o professor Foi trabalhando pra você Ai, toma E eu vou viver Pra me arrepender E hoje Hoje Não mais Tá Toma Vamos voltar Com o nosso amigão aqui Vamos ver aqui Como é que tá Que é o meu grande amigo Né O grande amigo Aliás, sabe o que você fez Quando eu rasguei a censura Da Maria do Rosário Fez um vídeo Me xingando Aliás, ó Vale aqui dizer, né Censura Por um comentário Que ele fez Que reforçava A ameaça do Bolsonaro Em Estuprar A Maria do Rosário Essa é a suposta Censura Censura tava certa Sabe quem mais fez isso Olha aqui Paula Lavine Caetano Veloso Então é por Porra, mas eu tô no nível Do Caetano Veloso É, porra Esse vídeo foi só estrela Foi por chá Caetano Veloso Eu Proporcional Achei justo Visto que é esta bosta E é por isso Que não vai mudar Porque é tudo muito relativista Muito relativista Muito relativista Muito relativista Ouviu, gente? Ouviu? Não é pouco relativista não, tá? Porque é tudo muito relativista Muito relativista Muito relativista É o que, Danilo? Muito relativista Muito o que? Muito relativista Entendi, obrigado Tá? É sempre assim É sempre assim É um relativismo Filha da puta Né? Então tem Primeiro tem que ver o seguinte Que lado que o Léo está O Léo está do lado de quem? Pra eu ver se ele tem razão ou não Porra, vão se fudar E eu não tenho problema nenhum Tá bom? Eu estou indo muito bem Obrigado Estou indo muito bem Obrigado Talvez isso aqui Me dê até algum problema Mas eu não aguentei Eu não aguentei Eu preciso nem falar Eu sou um ser humano também Estou indo muito bem Estou indo muito Não sei E o pinball Nem a máquina do pinball aguenta Toca aí Né? Aqui, ó Gente Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo? Vocês não conseguem ouvir daí? Ó Sabe o que é isso? O menor violino do mundo Música triste Ah, tá tomando o cu Ah, vamos desligar essa merda Que é isso, cara? Que é isso? Reis de crítica? Que é isso, cara? Deu reis de crítica? Tá triste Falando que era uma live do Danilo Eu estou vendo aqui a live da Tula Luana Danilo Gentula Vai me criticar? Me criticar se tiver peito como eu Porque o meu é o siniconado Tá? Que é isso, cara? Ih Tá bavo? Tá bavo, nenê? Ah, tá bavo Tá aí na orelha Então você vê um verme desse aí Amigo do cara Trabalhou com o cara Sempre foi respeitado Sempre foi bem tratado Pera aí Amigo? Amigo? Amigo é forte Olha, Danilo Eu sei Que você tem muita dificuldade Em entender o que é um amigo Já que você não tem muitos Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ver quem é teu amigo de verdade Quem tá ali só por interesse Eu sei que deve ser muito duro Ter que criar um CNPJ na Alameda Santos Pra que as pessoas queiram conviver com você Inclusive, Danilo Talvez A única relação sincera na tua vida Seja a nossa aqui Porque pelo menos o ódio que você tem de mim Você sabe que é real Mas amigos O Léo e eu Caralho, pesado Nós não nos falamos numa conversa Tem mais de 10 anos Eu não sei nada do que ele tá fazendo da vida dele A vida particular dele não me interessa Não é da minha conta Eu espero sinceramente E agora essa sim É a minha posição oficial Que ele não seja preso Como eu tenho certeza que não vai Porque isso De ser preso Eu não desejo A ninguém Prisão A gente não deseja É Veja bem É claro Não de forma arbitrária De qualquer jeito Evidentemente Mas depende também Depende A gente lamenta Eles desejam Que a gente seja preso Que a gente morra Eles desejam tudo isso Não sei Acho que essa régua moral Aí Ih Vamos pro Bolsonaro Sabe Que ele não é nada disso Chega num momento como esse É covarde Nem o nome do cara cita Mas Não Não citei Sabe por que Danilo? Porque esse tweet Veio do momento Em que a discussão estava Sobre se podia Racismo em piada Ou não Se pode no palco Ou não E eu me recuso A participar dessa discussão Porque pra mim A arte pode ser racista Assim porra Agora Eu estou imputando O crime a alguém? Não Porque o nome disso É calúnia E não é todo mundo Que é Erosamente responsável Na internet Igual você Tá bom? Mas cita o suficiente Caralho Um monte de verme Vá lá Encher o saco do cara Cita o su... Cita o suficiente Pra que Cara Você tá Depreendendo Coisas da minha fala? Ih Você tá Dizendo Ah mas você Dá a entender Que Ótimo O show do Léo Também dá a entender Um monte de coisa Pra muita gente Inclusive é a razão Do problema O que que eu falei? E outra Um monte de verme Que monte é esse? 114 retweets 114 retweets No Twitter Que no Brasil É uma rede Menor que o Pinterest Meu amigo No Youtube Em dois dias O teu vídeo O teu vídeo Mentindo sobre mim Chegou a 378 mil visualizações Eu tô no domingo Eu vou olhar aqui Até quanto é que tá agora Só pra ver Que absurdo hein? Já soltou nesse momento 446 mil visualizações De você mentindo sobre mim Vamos ver no Instagram Dois milhões Dois milhões e duzentos Nesse momento E eu nem sequer citei O nome do Léo Em lugar nenhum Meu amigo E nem o seu E isso respeitava o público É um clássico exemplo De abuso Da liberdade de expressão Tá vendo? Como liberdade de expressão Não é absoluta Tá vendo? É muito relativa Muito relativa Então ela pode ser usada Pra coisas escrotas Porque ela é muito relativa Tipo difamar a pessoa Na internet Falando mentira É assim que você quer Ajudar o brasileiro Danilo? É assim que você quer Ajudar a comédia? E não é pouco Dando um exemplo Não é pouco relativo não hein? O que não fazer Pra milhões Muito relativo Pouso de pessoas Todos os membros Do Ministério Público Abrindo um sorrisão Agora vendo essa cagada Que tu fez Rápido fala Fala que é piada Fala que é piada rápido Rápido Pra ver se Que é isso né? Essa galera se blinda desse jeito Sobre esse discurso Da liberdade de expressão Da liberdade de piada Só evidencia O quanto essas pessoas São covardes mesmo né? Elas não conseguem Se responsabilizar Pelos atos Que elas fazem Porque Ai é tudo grande humor né? É tudo piada É tudo brincadeira É tudo palhaçada É arma de covarde Funciona né? Ou você só quis Um bode expiatório Pra servir de cortina de fumaça? Porque você não faria isso certo? Porque uma figura De liderança corajosa Na cena como essa Fazer isso Seria muita covardia Então essa fala aí é Como diria Mano Brown né? Depois que inventaram A desculpa Ninguém nunca mais morreu Né? É isso Mas isso é relativo também Foi o que? Foi incompetência Ou mau caratismo E desonestidade mesmo Comigo? Eu sei Sem delongas aqui Não vou falar Textinho clichê não Puta que pariu Eu tô de saco cheio disso Sabe? É sobre o que aconteceu Com o Léo Lins É uma coisa que eu tô Extremamente cansado Extremamente de saco cheio E eu já passei por isso Um trilhão de vezes Mas nesse caso aqui Eu quero falar O que tá acontecendo Com o Léo Lins Porra Eu não vou ficar aqui Repetindo Né? Eu não vou ficar repetindo Aquelas coisas Todo podcast que eu vou Qual que é a limite do humor? Como está a censura do humor? E seus processos? Nossa O que estão fazendo? Cancelaram o show? Processaram o show Do comediante ABC Do Léo Lins O seu? Não sei o que Porra Eu não aguento mais Eu não vou ficar aqui Falando palestrinha Nossa gente Olha ali Vai ficar falando Porque não tem nada o que falar Né? Que é um grande pote Vazio de conteúdo Verdade de expressão Ah, vai tomando Eu não vou Lembra quando ele tomou Aquela enquadrada Do Roberto Justus No programa? Lembra disso? E ele ficou E aninho É verdade Vazio não Cheio de merda Eu vou ficar fazendo isso aqui Já estou de saco cheio De fazer isso Mas eu vou tentar aqui Só ser sincero O que eu vou tentar fazer aqui É o seguinte Esvaziar o meu saco Meu saco Está cheio Eu vou esvaziar Quando acontece uma coisa Como aconteceu com o Léo Lins O que a gente mais vê É Comediante É Dando ali O seu parecer burocrático Para dizer que Parecer burocrático Vamos subir a hashtag Liberdade Liberdade da piada Liberdade do Léo Lins Pau no cu Dessa defesa Isso aí não vai mudar nada A vida do Léo Lins Não vai mudar nada A vida da comédia Infelizmente, né? Não vai mudar Porque ele não vai acontecer nada Vai ficar tudo bem Está vendo como você sabe disso? Isso é de uma covardia É de uma surdidez E já fez isso comigo também E contar mentiras sobre pessoas Numa conta com mais de 10 milhões de pessoas É o quê? Como é que você chama? Você chama de quê? Você chama de trabalho? E vou contar artista pequeno Por mais de 10 anos Porque você não conta, né? Que cancelava minhas datas no Comedians Que a gerência da casa me chamava Porque meu show é alto Eu fechava toda noite que eu ia E aí Danilão ia fazer o quê? Ia lá, mandava me tirar Me bania do bar Precisava o Rafinha Eita Mandava me marcar de novo Rapaz, que loucura Quando um amigo me convida para um projeto Você se recusa a divulgar Porque eu sei que tem um especial de um amigo Que eu não vou citar o nome Tu me viu na arte E falou que não ia divulgar Porque eu estava E eu posso provar isso E era o trabalho do cara Você chegou a ponto de prejudicar outras pessoas Para que eu não trabalhe Isso tu não fala, né Danilo Porque a censura pode Desde que ela seja privada Desde que ela seja a sua censura Porra, privatizou até a censura E todos os comediantes sabem disso Todos sabem Pensa num comediante aí na sua casa Pensou? Ele sabe que o Danilo me odeia E ele vai atrás de mim E corre atrás de mim Tem 10 anos E eu jogo Calado Eu faço o meu trampo Aguento o boicote Sigo em frente E se ele é capaz de mentir sobre mim Descaradamente Assim, na internet Imagina o que não fala nos camarins por aí Imagina o que não faz Porque honestidade A gente já viu que não tem Honra para brigar Com quem é do tamanho dele na internet Também não É uma pessoa capaz de tudo Quem mente assim É capaz de tudo Isso aqui não é para começar a guerra não É só para mostrar E me defender primeiro Do que ele falou de mim E depois mostrar O que eu lido na minha vida Tem 10 anos Me deixa em paz Meu irmão E Danilão Você adora Falar mal de militante Ih Rapaz Ai, ai, ai Olha aí Os dois emissários aqui Da Tecnicalidade Da comunicação Aqui Aqui O meninão aqui Danilo Zelensky E o Quack Quack Moro Não é comediante Você é só um militante Com agenda política Mas aqui é você Fazendo lançamento oficial Da candidatura do Moura Para presidente É político ele Porque militante Só tem de esquerda De direita Não tem militante Porra Não faz uma piada Só fala de político O tempo todo Lança candidatura De acusado de corrupção E o militante sou eu Porra É foda O MBL Está faz tempo Já anunciando Que vai te lançar Como presidente Começou bem Já aprendeu até a mentir Olha lá E a ser desmascarado Por comediante Ai, ai, ai E Danilo Eu sou um comediante pequeno O próprio Léo Cagou Para a minha opinião Porque foda-se Para ele Minha opinião E quer saber Certo ele Certo ele Todos os gigantes Da comédia Estão do lado dele Querem se incomodar Comigo Por quê? Hum? E sabe o que eu tenho Nessa história Danilo? Sabe o que eu tenho Nessa história Nessa história inteira Só isso Uma porra De uma opinião Opiniões que você Constantemente Tenta se lanciar Há 10 anos E sabe Danilo Tem uma coisa Que eu mudei de ideia Realmente A comédia Fica muito mais engraçada Quando você se ofende Mas é tudo muito relativo É tudo muito relativo Tudo muito relativo Tudo muito relativo Muito relativo Tenta se lanciar Tenta se lanciar